As autoridades portuguesas localizaram, nos últimos três anos, 263 criminosos internacionais que estavam escondidos em Portugal. Os dados são do Gabinete Nacional da Interpol. Pai e filho de 57 e 30 anos, cidadãos da República do Monte Negro e procurados desde 2017, escolheram o Alentejo para fugirem aos radares das polícias. Os radares pertenciam à CAVAC, uma das mais violentas máfias dos Balcãs. No sábado, foram capturados pela polícia judiciária. No dia seguinte, o mesmo órgão de polícia criminal anunciava que, na sequência de um mandado de detenção internacional, capturou um homem de 38 anos em Leiria, suspeito de ter assassinado a ex-sogra no Brasil. O crime aconteceu em janeiro do ano passado e, depois, com o apoio de outros cidadãos brasileiros, refugiou-se em Portugal. Fica em prisão preventiva até ser extraditado para o Brasil. São dois casos recentes que fazem aumentar o número de criminosos internacionais que escolheram o nosso país para se refugiarem. Nos últimos três anos, foram capturados 263 pessoas, a maioria acusadas de crimes como rapto, homicídio ou tráfico. Números do Gabinete Nacional da Interpol, revelados ao Jornal de Notícias, mostram que, entre janeiro e março deste ano, já foram localizados e detidos em Portugal 20 criminosos procurados a nível internacional. A pedido das autoridades nacionais, foram capturados no estrangeiro 357 traficantes, homicídios ou violadores que cometeram crimes em território português.